Música A questão de cultura, de atitudes, era um pouco esse olhar da diplomacia brasileira, de fato, adentro, um pouco envergonhada do próprio país, do próprio povo, da própria realidade, querendo um pouco aderir, digamos, aos percebidos como grandes consensos globais e mostrar a conversa do povo, olha, Brasil, é, tem problemas, mas olha, não liga não, mas é uma função de aqui, participante, trabalha com o lado, essa dissociação muito grande entre o exercício climático, que aí sim, é uma coisa técnica e quase um exercício de criação de um clube internacional que não tem a ver com o Brasil no caso, com outros países, foi o que eu vi um pouco na atmosfera de alguns organismos internacionais, ou em alguns organismos internacionais. Então, hoje há uma demanda realmente da sociedade brasileira que a sua aspiração esteja presente não só na política educacional, na política de saúde, na política econômica, na política médica, mas também na política externa, essa visão de que a política externa é algo artilano e que não faz parte, digamos, ali do dia a dia, isso não corresponde à nossa concepção, talvez esteja aqui equivocado, mas certamente a nossa concepção é de que ela precisa fazer parte desse dia a dia e que, portanto, nós temos que olhar as coisas em conjunto. Então, toda a mudança, transformação profunda que a vida do Brasil tem muito a ver com o esforço do nosso aparato judicial de incrementar o Estado de lei, mostrar que ninguém está acima da lei e que, inclusive, os ex-presidentes, as autoridades muito poderosas estão sujeitas à lei e que podem e devem ser punidas pelos seus malfeitos. Isso influi na nossa política externa, influi porque esse esquema criminoso que governava o Brasil, ele é parte, era parte, ele é parte. Ou seja, as pessoas que compõem, continuam, compondo e continuam, não estão mais envolvendo, mas continuam fazendo parte do esquema hemisférico, esquema continental, sobretudo na América do Sul, que existe desde os anos 90 e que procura, que tem muito dinheiro, que tem muitos recursos, inclusive pela sua ligação com a corrupção, com a criminalidade, e que procura, sim, instalar, talvez, sob a fachada de democracias, regimes sem liberdade. E aí, voltamos àquela questão da diferença e complementaridade, uma diferença entre democracia e liberdade. E se eu posso pular para a última pergunta, depois eu voltarei às outras, mas é porque tem a sua questão de Venezuela e Bolívia. A Venezuela houve, o que é dissimilante nas duas, é uma tentativa de fraude eleitoral. No coração do problema que se vive hoje, o problema é maior. Mas, em 2018, a Venezuela teve uma eleição, sem supervisão internacional, uma eleição que todos os observadores de fora disseram que era fraudada, que todos os venezuelanos de bem disseram que era fraudada, com listas de eleitores manipulados, com autoridades eleitorais completamente controladas pelo governo, com inspiração e todo esse tipo de distorção, que deu um determinado lugar. E hoje, tem pessoas que dizem que a Venezuela não é uma ditadura porque teve uma eleição também. A fraude, eu acho que é pior do que uma ditadura clássica, uma ditadura imposta. A fraude eleitoral é pior, porque a perversão, o cinismo sempre é pior do que a violência direta. No caso da Bolívia, o que houve foi o contrário. Uma tentativa de fraude eleitoral, que, por sorte, havia uma missão de observação eleitoral. Observadores ali, muitos presentes, que identificaram claramente essa fraude. O povo boliviano percebeu isso claramente. E mobilizou-se para manifestar que as lideranças que tinham presidido e que se beneficiariam daquela fraude não tinham nenhuma legitimidade para continuar no poder. E demandaram a renúncia das autoridades, que renunciaram, evidentemente, por pressão do povo. Então, a Venezuela é uma supressão do povo. A Bolívia é um renascimento da vontade popular. Então, situações que são bastante diferentes. A questão da, enfim, aqui também tem a ver com a primeira pergunta, e com a oportunidade, com a Unia também, de nosso projeto, nossa visão para a África e para a CTLD, especialmente. Nós, em Tríacos, conversamos bastante sobre isso aqui em Angola, tínhamos conversado sobre isso nos outros países, como o Brasil do Vítor, o Cabo Verde, a Angéria e o Senegal. Nós queremos fazer muitas e novas visitas a muitos países e voltar também a esses investimentos. É uma visão de três pilares, o pilar comercial e o econômico, sobre o qual falei um pouco. Achamos que o Brasil tem todas as condições de estar presente no novo ciclo de crescimento africano e de segurança. Nós temos consciência de que a União vai ficar abrindo, desafio do governo do tempo, nós estamos nos medializando. E achamos que o Brasil pode ser o canal, e a África pode ser para o Brasil também o canal, um dos canais principais dessa organização internacional, para dar um exemplo muito concreto na dimensão do agronegócio, com os investimentos brasileiros, que podem vir para Angola, todos os países africanos, para o agronegócio, para contribuir à segurança alimentar dos nossos países, e ao mesmo tempo para colocar a vossa evolução para os mercados internacionais de maneira mais competitiva. Só para dar um exemplo, nessa dimensão comercial e econômica. Vemos com muito interesse, os espaços de integração com o presidente africano. O Brasil é parte disso, porque o Brasil é, como eu dizia, o problema. Grande parte do país africano, somos um país de justiça, não é de mim, tem essa pretensão lá, mas dizemos como um país africano e queremos ser parte disso. Segundo que lá, a segurança e defesa, aqui voltando também a ligação entre a política externa e a interna, e o nosso dever de ajudar a nossa sociedade, é não ignorar o que o crime não conhece com a delas. Também isso é outro erro na nossa política externa, acho que também de outros países. Se achar que o Estado está dentro da fronteira, também não dá, não. O crime organizado não conhece fronteiras, ou vai com tráfico, o terrorismo não conhece fronteiras. E hoje, um dos canais, infelizmente, da Lula do Rio, o Atlético do Sul, sobretudo o tráfico de drogas que vem do Atlético do Sul, passa por lá, fica a caminho da Europa, que alimenta grupos terroristas horrorosos, vários continentes, inclusive no nosso. Isso a gente não ignora mais e precisa dar cooperação com a África, muito especialmente com a África Ocidental, mas com o Toda África. Para ajudar, e nisso, queremos colocar nossos recursos, nossos esforços em todas as áreas de civilização e defesa, nessa dimensão. Outra mudança também de paradigma, que segurança e defesa estão ligadas, principalmente, não, a polícia, a polícia, o exército, o exército. Então, o Força Laval, acho que isso é uma doutrina que tem evoluído, ou então evoluiu totalmente, em todos os planos, mas, eu não que aconte nesse tema, acho que é muito importante, e sem nenhuma crítica aos estamentos militares, mas há uma tendência, é aquela coisa, sempre não, mas, você dizia que, geralmente, os Forças Laval se preparam para a guerra anterior, e não para a guerra no momento, e agora, se prepararam para a guerra naquele momento. Então, há muita preparação para as guerras clássicas, que, por sorte, são menores, e quase que desistem, no caso do nosso continente, mas isso não significa que se deva cruzar os braços, você deve ignorar. Hoje, as ameaças são diferentes, é preciso que todo o aparato estatal de defesa da ordem, se articule para enfrentar as ameaças reais, que são essas ameaças não estatais, de teorias, do crime, etc. Isso é a segunda, e a terceira, também absolutamente fundamental, que eu procurei mencionar, dependente cultural e humana, dos nossos braços mais profundos, isso se cultiva todos os dias, não apenas, e não principalmente, com a ação estatal, ou governamental, mas, a nossa ação procura, durará cada vez mais, permitir, estimular, dar lugar a esses contatos humanos, que enriquecem as sociedades, especialmente na nossa relação com a África. Então, isso é um pouco a nossa direção, faz com a CPMB, temos adicionalmente uma realidade, por causa da língua, também a aprovação da língua portuguesa, acho que isso é fundamental para nós, o uso dos falantes, é uma maravilha, o fato é aquilo, uma distância tão grande das paredes, do outro lado do mar, falando a nossa língua, e isso não é banal, e isso é algo que tem que ser explorado, mantido, estimulado, a queda do trabalho, a queda do esforço, a queda do investimento, a queda do soluções criativas, para a ação da língua portuguesa, e outros elementos, que os animais, a CPMB, tem que manter, a vida desse coração, a língua portuguesa, como o seu próprio nome diz, e outras coisas além disso, a parte migratória, a parte da população, a parte da população, fundamental também, de apoio à democracia, que menciona especialmente, o nosso desejo de contribuir, para a estabilização, para a democracia, na grande missão, que é o Brasilão, que sempre nos chama a atenção, nos atam cá. A questão de viagem de contiguidade, e viagem de cultura, é claro, há muito, a definição, nós estamos todos, não tanto, nós somos, temos uma, todo um capital, um par de iniciativas, que sempre que nos parecem boas comunidades, que nós queremos não ter, para dar um exemplo, e voltar, inclusive, ao ponto anterior, a zona de paz, com a operação do Atlântico Sul, que, nessa viagem, nós estamos falando, todos os países visitados, que estão no somento, são partes, o nosso desejo, já estamos trabalhando nisso, de reconvocar, depois de vários anos, a zona, uma reunião da zona de paz, com a operação do Atlântico Sul, para falar, desses novos desafios, da segurança, dos dois lados do Atlântico. Isso é um iniciativo dos anos 80, grande parte brasileira, basicamente brasileira, que nos parece muito bem, então, nós temos esse repertório, qualquer repertório tem músicas, que a gente gosta, outras músicas que acho que, nos ferem um pouco os ouvidos, e a gente não se pretende cantar mais, mas, que eram, fundamentalmente, músicas que acho que não eram nossas, que eram músicas copiadas, dirigidas locais, as músicas que têm a ver com nossos endereços, com as nossas intensidades, nós continuamos cantando. Toda a questão ambiental, do clima, agradeço, desculpa, não lembro quem fez a pergunta, mas, aceita a colocação, mas, é uma coisa também fundamental, muito obrigado, por dar a oportunidade, também, de falar sobre isso. Aqui, também, aqui temos um caso muito especial, onde, nós temos uma mudança de enfoque, que tem sido, completamente mal, interpretada, e utilizada, por outras pessoas, sobretudo, do Brasil, que querem, que querem, felipendiar, o nosso governo, nossas ideias, e que procuram passar, para o resto do mundo, uma imagem, completamente distorcida, do Brasil, e infelizmente, conseguem isso, porque tem a mídia, porque tem reprodução, na mídia, internacional. internacional. Então, nós, mantemos todas as nossas políticas ambientais, nossa, ocupação, com a reservação ambiental, toda a legislação, não há propriedade nenhuma, nenhum elemento legal, não há nenhum estímulo, desmatamento, tem um parção de terras antíveis, muitíssimo, pelo contrário, o que há, é, em meu lugar, vários lugares, todo esse aparato do clima, o Brasil fez compromissos muito ambiciosos, aqui é outro ponto de continuidade, mas mantemos esses compromissos, foram assumidos em outro momento, um compromisso mais, mais tenso, mais ambicioso, que qualquer país assumiu, estamos mantendo, o que nós queremos é que todos, façam a sua parte, e, os países desenvolvidos, não têm feito, o apoio de Paris, compromissos de, redução de emissões, no nosso caso, principalmente, através da redução do desmatamento, o que custa um discurso imóvel, mas estamos fazendo, e, do lado de todos os países, colocar o dinheiro na mesa, então, falava assim, na língua de 2015, 100 milhões de dólares, por parte dos países desenvolvidos, para criar fundos, de indicação, fundos de atuação de emissões, fundos de investimento, justamente, ao não desmatamento, e, esse 100 milhões, apareceu no março, como está agora, então, tem um problema, tem um problema, e, no fundo, dentro de um contato contra nós, a verdade, virá esse medo, porque, por exemplo, não está conosco, claro que é difícil, porque, porque, a narrativa é controlada, pela mídia, a mídia, em grande parte, é o primeiro mundo, é o europeu, e, infelizmente, é manipulado, não é? Quem ainda acha que o jornal, está vendo a verdade, e os fatos, é, não é, não é, não é, não é, não é, não é, em cercear, em calar, as redes sociais, claro que tem, às vezes, abuso aqui e ali, mas que tem que ser tratado com justiça, mas, a intimidação, contra, as redes sociais, ela é enorme, e ela, não é uma preocupação, com, é, o bem-estar, é uma preocupação, com o contrário da narrativa, e, isso no Brasil, isso é o atual do mundo, e, uma das, talvez, a principal razão, pela qual nós temos, as transformações no Brasil, é a extraordinária liberdade, a pujança das redes sociais, a maneira como as pessoas ali, colocam suas ideias, discutem, apresentam informações, apresentam, ideias, de maneira não controlada, pelo, o monopólio da grande mídia, bem, então, essa é uma das questões, a questão da narrativa, e a questão do nosso esforço, de, rebundo contra a corrente, nessa narrativa, procurar, acho que é em benefício, não só o nosso, mas todos, países em desenvolvimento, fazer com que os países em desenvolvimento, se coloquem, para falar de maneira muito boa, o dinheiro na mesa, na questão do clima, domésticamente, preservação ambiental, sim, mas, aí, também, uma novidade, mas, um diagnóstico nosso, o remédio que estamos procurando implementar, que é o seguinte, não basta a preservação, a proibição do desmatamento, é preciso criar alternativas econômicas, viáveis, sustentáveis, várias pessoas que vivem na Amazônia, 20 bilhões de pessoas que vivem na Amazônia brasileira, não é uma terra vazia, não é uma terra de ninguém, essas pessoas precisam de emprego, precisam de emprego, o descaso, com que essas pessoas, que estão sendo tratadas, uma ideologia que acho que toda pessoa que chega na floresta, com definição, é má, esse descaso gerou falta de emprego, falta de oportunidade, e as pessoas acabam com o tempo, tendo que, nos casos, recorrer a atividades mistas, de desmatamento, de mineração de tal, por exemplo, então, estamos investindo, estamos criando projetos nacionais, e públicas nacionais, um deles muito importante, através do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para canalizar recursos para a bioeconomia, que é um conceito fundamental, que é o conceito, de geração de riqueza, a partir da riqueza, da floresta, e criador alternativo, para as pessoas reais, concretas, não para essas figuras, que existem na narrativa oficial, e em relação a populações indígenas, também de falar, os indígenas são parte do povo brasileiro, disso que mais nada, e hoje eles têm, em grande parte, menos direitos, eles têm aparência de direitos, e aparência, 14% dos territórios brasileiros, são terras indígenas, e tal, muito bem, mas, eles são na prática, proibidos, de utilizar o imposto, para essas erras, e muitas comunidades indígenas, têm vindo a nós, pedindo justamente, direitos disso, isso precisa de uma nova legislação, para o parque da construção, a construção permite, mas precisa ser, claro, implementado, aí vem a diferença, entre democracia e liberdade, que a democracia está limpa, precisa mudar a liberdade, aqui sobre o povo. Então, a CDF, permitir, então, a mineração legal, sustentável, ecologicamente saudável, por exemplo, nas terras indígenas, em benefício, em grande parte, das populações indígenas, para a carceria, e empresas que vão, de maneira sustentável, explorar, explorar isso. Bem, então, só para dar uma ideia, da complexidade, desse dever, a questão dos BRICS, é um foro interessante, é uma geometria interessante, mas nós procuramos trabalhar com aquilo, que nós temos em comum, os insetos terminos um pouco mais, os insetos terminos e menos. O BRICS não tem nenhuma atenção, mais certamente no tempo, de ser um centro de governança global, é um projeto de cooperação interessante, é um sistema de diálogo interessante, que cria iniciativas concretas, que procura, que procura criar iniciativas concretas dentro dos seus países. Basicamente é isso. A discussão dos temas internacionais, sim, mas nós chegamos a, alguns pontos interessantes, como, por exemplo, a questão da soberania, na última situação, que nós estamos falando, de viajar algo que temos em comum com esses países, outras coisas não temos em comum. Mas, sobretudo iniciativas concretas, nessa pesquisa brasileira, logo em 2019, nós tivemos iniciativas aí, sobretudo uma parte de inovação, de economia digital, ou seja, é algo que, que não esgota, digamos, a presença desses países em comum, com as relações milaterais, é algo que se, que se soma. E se é que foi concebido assim, hoje não é certamente um foro que visa, é algum tipo de reequilíbrio, nosso foro, o foro que tem que ser, um sistema global. Esse próprio conceito do equilíbrio global, é um pouco complicado, porque às vezes se confunde equilíbrio com imobilismo. Eu falo coisas polêmicas, não vou falar mais uma, mas acho que equilíbrio nem sempre é bom. Acho que às vezes a mudança exige um pouco de desequilíbrio, a questão do todo equilíbrio, é assim que a humanidade avança. A busca do equilíbrio pelo equilíbrio, ou da estabilidade, pela estabilidade, às vezes não é mais suficiente para os nossos negócios internacionais. Acho que falta a União Europeia, o Brexit, os Estados Unidos. Sim, eu também penso que sou negativo em relação ao lado, enfim, parte também da nossa herança, muito presente. Quando a gente terminou a negociação, fechou a negociação com a União Europeia, falaram, você não é contra a União Europeia, mas vamos ver nenhum. Eu acho que é um projeto fundamental, um projeto econômico, uma entidade que tem também sua presença, muito importante na parte da promoção da democracia. Eu acho que é o mundo europeu, os grupos europeu estão se perguntando se esse projeto foi longe demais. E se ele não está além de, seguindo muito além da sua proposta. original de reforçar os países lentes, está querendo substituir os países lentes por uma outra entidade. Eu acho que essa visão era muito forte há alguns anos atrás, ela recolhou muito, complexa, evidentemente, como as outras manifestações. Acho que a União Europeia, até o momento, para algo mais realista. O que eu tenho a ver com isso? Muito afeto que nós temos, porque esse projeto europeu de uma integração infinita, subna nacional, de substituição dos espaços nacionais por um espaço complementar e assim, mais ótimo, ele influencia nos projetos de integração, influenciou e, eu acho que não é, a própria percepção que nos move, exatamente não, nos projetos de integração, mas no qual nós estamos enfrentando. Então, eu acho que é importante que as pessoas, é uma referência, não é um modelo para o que eu vou apreciar sobre a integração. Bom, isso, estou ali muito, mas, para vocês, não tinha deus na intervenção. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Não sei se há mais alguma questão. muito obrigado, chamo-me Elson de Sousa, sou o ministro de Sousa, que eu gostaria de fazer um modelo para o comentário para o caso de questão. Na vossa excelência, ao iniciar a sua apresentação, fez uma citação política do livro de Mateus, não tenhais medo, e referiu-lhe subsequentemente, que fez referência a uma descontinuidade com o pragmatismo da política externa brasileira, muito recente, do que levou a ser na vossa opinião, a uma perda de espaço do Brasil na arena internacional. Dito isto, eu gostaria de perguntar a seguinte, Cristal, teremos um Brasil mais audaz, ou talvez mais contundente, na arena internacional, uma vez que derrotou também haver uma descontinuidade com o politicamente o correto, com o modo de estar na política, ou de fazer política. Obrigado. Mais alguma questão? Por favor. muito bom dia a todos, sou o Ingenio Dílio Moncho, sócio diplomático, e gostaria de saber de vossa excelência, visto que o Brasil é uma potência já emergente, e a tendência de todo o país emergente é chegar ao nível de todo, eu gostaria de saber qual é o contributo da diplomacia brasileira nessa tentativa, ou nessa luta do Brasil de alcançar o nível de uma grande potência, qual é o contributo pela coagulação da diplomacia brasileira, portanto, nesse intento de adingir uma grande potência. Obrigado. Obrigado, professor, obrigado novamente pelas perguntas. A questão do audaz, eu gostei dessa palavra, eu acho que nós estamos sendo mais audazes e mais contundentes na nossa participação internacional, isso tem nos valido celeras críticas e continuando em frente porque achamos provavelmente que a vontade é muito fácil, achamos que é isso que quer o povo brasileiro, por exemplo, na área de direitos humanos, nós procuramos defender, por exemplo, direitos da família, direito à vida, ao mesmo tempo que continuamos defendendo todos os direitos, minorias, a questão de cultura e continuidade, nós não deixamos defender os direitos de ninguém, queremos dotar, por exemplo, a declaração universal dos direitos humanos que fala o papel central da família, que isso está lá, esquecido ou esquecido, então temos procurado colocar isso de uma maneira muito clara. Acho que em momentos nossa voz tem sido pelo menos ouvida, uma voz que não conseguia, uma voz que eu falei que a Médica apenas cantava a música dos outros, agora estamos tentando cantar a voz, talvez isso está finalmente aqui, mas estamos tentando cantar a nossa música. Acho que nos falas internacionais tem jornalistas que ficam ali esperando para a próxima coisa que o Brasil vai dizer para vir, exatamente lá. O Brasil está rompendo, ah, eu não sou muito o Estado, mas não, mas estamos sendo ouvidos, vamos chamando a atenção, claro, o que eles querem é que nós buscaremos é que nós voltemos àquele curral politicamente correto, que vem sendo aquela música que foi muito fundamentada na música da independência da nossa comunidade do país do português, calma as suas vozes, dos seus avós, que o senhor buscava, que temos nós. o que nós estamos tentando fazer é colocar essa voz no Brasil de maneira contundente e sem nos limitar esse conceito do pragmatismo, porque acho que nós não deixamos de ser pragmáticos, acho que o pragmatismo está em um plano diferente, em um plano das ideias, o pragmatismo faz parte da razão instrumental e aquelas ideias que nos movem fazem parte da razão superior, da razão dos nossos princípios que vocês viam, acho que a gente não pode derivar dos nossos princípios de uma razão puramente instrumental. Acho que essa é um pouco a confusão que se faz às vezes nesse contraste de um movimento muito equivocado entre ideológico e pragmático. Você precisa ter ideia dos princípios e a partir daí derivar uma estratégia da ação no terreno prático, no terreno do pragmatismo. o que acontece causa do controle de narrativa e de ideias que infelizmente não são ainda hostias, esse uso equivocado e esse de tantos outros conceitos que é um uso muito parcial. Eu acredito também que alguns comentaristas de cristiana brasileira aprenderam a jogar damas e não querem comentar um pouco de xadrez. As regras são diferentes, o jogo é um pouco mais complicado. mas também no fundo é porque sabem disso, mas no fundo é porque não gostam dos nossos princípios então apelam a essa coisa do pragmatismo que é completamente equivocado e equivocada. Nós chamemos o que queiram chamar, nós estamos apresentando muitos mais resultados práticos do que aqueles que apelam pelo pragmatismo. E o pragmatismo às vezes é usado simplesmente como uma desculpa, digamos, para você aderir à ideologia do outro. Acho que isso não é pragmatismo. Bem, mas muito obrigado pela pergunta. Pela referência, enfim, eu queria a citação que fez o Matheus porque isso também é fundamental para as pessoas do Brasil que estão nesse nosso projeto. E de novo, não é um projeto de governo, é um projeto da sociedade. Nós somos uma pequena parte disso. eu uso muito essa frase, não tem mais que eu te ver. E também muito interessante, qual é a contribuição da nossa diplomacia para chegar a um nível de potência. Eu acho que nós queremos ser a potência ou não a potência nós temos noção das nossas limitações, mas acho que ele também não bateu a noção demais da nossa limitação. A gente não faz nada. Acho que é preciso sonhar um pouco, é preciso querer ser grande, pensar grande. Nós estamos tentando, mas esse pensar grande não se reflete em uma, espero que não, em um tipo de arrogância, em um tipo de desmerecer qualquer tipo de relação com a senhão, é o contrário. Um dos elementos desse pensar grande é aquilo que nos traz aqui na África. É pensar em uma nova relação do Brasil com a África integral, integral, ambiente de parceria em todos os domínios, principalmente os domínios que mais nos conservam, que são, claro, porque esse é o plano da segurança, a vida, a cultura, sem nos irritar. Claro, se a gente levanta a dúvida da cama pensando tudo que não vai conseguir fazer, a gente não levanta a dúvida da cama. Então, nós temos que tentar procurar, pensar naquilo que a gente pode fazer. Claro, a gente sempre, a gente almeja 100 e consegue fazer 50, mas se a gente almejar 50, a gente vai conseguir 25. não almeja nada, precisamos almejar. E essa visão de o Brasil é um país curioso, um país complexo, um país paradójico, mas o paradójico é uma realidade. Então, nós somos um povo que é muito autocrítico, é muito consciente das suas certificações, nós temos uma certa humildade, atávida, que é bom, não queria afrontar isso, mas, ao mesmo tempo, nós temos essa noção, precisamos reviver mais, porque temos que trabalhar mais nessa aspiração da grandeza, que é uma grandeza compartilhada, de uma grandeza que nós queremos que nos leve a uma relação muito mais profunda com as parceiras de todas as áreas, e brevemente, com algumas as diferentes que nós estamos abrindo, mas com a África muito especialmente. Então, uma das contribuições que nós queremos dar nessa decisão de combate para chamar, assim, essa cidade de França e Grande é, sem nenhuma dúvida, a nossa presença e a nossa operação lá. que nós queremos dar a nossa presença de França e Grande que nós queremos dar de França e Grande que nós queremos dar a nossa presença